Bem-vindo ao canal Tecleigo. Hoje você vai aprender a formatar o seu Moto G7 Play. Antes de dar início ao procedimento, é preciso que a bateria do seu aparelho esteja carregada acima de 50%. Retire todos os arquivos, fotos, vídeos e documentos. É preciso saber também todos os e-mails e senhas. Isso inclui aplicativos de banco e redes sociais e qualquer outro aplicativo que tenha senha e conta. E em relação a aplicativos de banco, talvez você tenha que ir até o banco para fazer a reativação da senha ou a devolução do token. Após ter seguido todas essas recomendações, recomendo sair da conta do Gmail. Porque ao formatar, pode ser que na hora do reinício, ele peça seu e-mail e senha. Então, como precaução, vamos sair da conta. Se você esqueceu a sua senha, vá até o aplicativo do Gmail e coloque na opção Recuperar Senha, até você conseguir ter uma nova senha em mãos. Após feito isso, anote no papel e coloque no local seguro. No caso deste aparelho, o Gmail e a senha estão dentro da caixa. Toque em Configurar. Contas. Toque no e-mail do Gmail. E toque em Remover Conta. Com isso feito, desligue o seu aparelho. Agora com o aparelho desligado, você vai pressionar o botão de Liga e Desliga e o botão Volume para baixo até aparecer um novo menu. Um, dois, três. Aperte. Pode soltar. Após aparecer esse menu, você vai com o volume menos até a opção Recovery. Aperte o botão de Liga e Desliga. Após aparecer essa imagem, vamos seguir para outro menu. E para isso, você precisa segurar o botão de Liga e Desliga e dar um toque no botão de volume para cima. Aqui estamos em outro menu. Com o botão de volume menos, siga até WIP Data Factory Reset. Aperte o botão de Liga e Desliga. Com o volume menos, vá até Factory Data Reset. Aperte o botão de Liga e Desliga. Os seus dados começaram a ser apagados. Agora, é só dar um toque no botão de Liga e Desliga para reiniciar o aparelho. E ele voltará resetado de fábrica. O seu aparelho está de volta. E agora é só seguir com as configurações iniciais. Aqui já está selecionado o Português Brasil. Então, é só tocar em Iniciar. E seguir com as configurações a seu gosto. E aí E aí E aí E aí Aqui está o seu aparelho recuperado de fábrica. Nos próximos dias teremos mais novidades, mais vídeos sobre esse aparelho. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, faça sua inscrição e ative o sininho. Muito obrigado!